Um cientista captou, por acaso, o momento em que o meteoro explodiu na atmosfera superior de Júpiter. O registro ocorreu na passada quarta-feira, no estado norte-americano do Texas. Se estiver atento às imagens, consegue perceber que logo abaixo da linha do Equador, do lado esquerdo, algo se ilumina e depois desaparece. A luz que se vê no vídeo não é provocada pelos processos habituais do planeta, como raios e auroras. Os cientistas acreditam que se tenha tratado do impacto de um meteoro, que também não é um evento raro. Júpiter está rodeado de objetos que podem chocar com a sua gravidade, cometas de longo e curto período, bem como asteroides de cinturão entre as de planeta gasoso e Marte. Um estudo publicado em 1998 descobriu que a taxa de grandes impactos em Júpiter seria entre 2.000 e 8.000 vezes a taxa de impactos na Terra, o que não significa que sejam fáceis de ver. Ainda assim, o especialista considerou a captura das imagens como um feito, uma vez que é um evento fugaz que acontece em poucos segundos. A parte mais entusiasmante do vídeo é que os cientistas podem agora comparar este impacto com outros, como é o caso do meteoro de Shelyabinsk, que caiu na cidade russa com o mesmo nome, em 2013. É possível que o impacto deste corpo tenha deixado uma cicatriz em Júpiter, mas, para já, os primeiros relatórios descartam essa possibilidade. Legenda Adriana Zanotto